A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já foi A CIDADE NO BRASIL Vem cá A CIDADE NO BRASIL Vem cá, vamo tá aqui Você é doido? Eu tô vendo aí Vem cá Depois já tamos cuidado com a mãe que saiu aqui O que é isso? 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 O que é isso?